Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e esse é um vídeo que eu quero gravar faz tempo, porque é um conteúdo que eu gosto demais que é falar sobre literatura e ensino, sobre livros teóricos, sobre literatura, livros teóricos, sobre o ensino de literatura, são conteúdos, são temas que eu gosto muito e que me pediram também uma listinha e eu demorei muito tempo para ficar pensando mas o que eu acho importante, o que eu acho que alguém que trabalhe com literatura deva ler, quais livros que eu acho que são relevantes, então preparei uma listinha aí para a gente conversando, nem todos os livros eu tenho livro físico, tá gente? Então, alguns estão no PDF, alguns estão no Kindle, mas enfim, eu vou falando os títulos vou deixando a capinha deles por aqui, mas a gente vai conversando, me fala aí quais que vocês já conhecem dessa nossa lista aqui, eu vou indicar alguns livros que eu acho fundamental para quem trabalha com a literatura conhecer por razões diferentes, procurei livros, busquei trazer livros diferentes, com temas diferentes, com abordagens, com propostas diferentes mas que é aí, livros que eu acho que ajudam a gente aí no nosso processo de mediação mesmo Bora lá! Primeiro, não é o livro, o primeiro que eu vou indicar já não começa por livro a gente prepara a lista de livro, mas a gente não começa por livro, mas por textos dois textos do Antônio Cândido que talvez sejam os essenciais, assim, para mim que é o direito à literatura e o literatura e a formação do homem são dois textos, tem PDF fácil na internet, fácil da gente achar mas eu amo esses dois textos do Antônio Cândido e eu volto para ele de vez em quando para ler por uma razão muito específica, que é quando a gente fala sobre literatura e quando a gente fala sobre arte de modo geral especialmente em uma sociedade como a nossa é, que a gente não precisa falar muito sobre no sentido de desvalorizar a arte, de desvalorizar o trabalho com a literatura de desvalorizar professores, de desvalorizar professores de ciências humanas é muito comum que às vezes até a gente vai se perguntando sobre isso mas por que eu quero tanto assim falar de literatura? por que eu acho tão importante assim as pessoas lerem? e esses textos do Antônio Cândido, o direito à literatura e o literatura e a formação do homem responde isso para a gente claramente a gente não precisa necessariamente de literatura a gente tem formas de arte e a gente lida com formas de arte com fabulação independente de qual seja o nosso nível de escolarização independente de qual seja o nosso nível de conhecimento sobre literatura independente de qualquer coisa a gente precisa de fabulação então a gente precisa de literatura porque a gente antes precisa de fabulação de invenção, a gente precisa de fugir da realidade de alguma maneira a gente precisa desses espaços de invenção a gente pode pensar aí nas piadas, nas novelas em diversas formas que a gente tem e que antes da literatura em específico essas formas já nos preenchem de alguma maneira então a gente precisa da arte, a gente precisa da literatura porque a gente precisa desses espaços de construção de elaboração fora do mundo real para que a gente retorne para esse mundo real entendendo melhor esse mundo compreendendo melhor esse mundo dialogando melhor com esse mundo entendendo melhor as nossas próprias questões entendendo melhor quem a gente é porque a gente vai lidando com personagens que às vezes são muito parecidos com a gente ou às vezes são muito diferentes mas que de alguma maneira conversam com a nossa realidade então personagens que a gente odeia muito de repente, aquilo diz alguma coisa para a gente ou quando a gente ama, também diz alguma coisa para a gente então esses textos do Antônio Cândido para mim eles são essenciais e eu acho que mesmo quem não é da literatura precisa ler porque eles são maravilhosos no sentido de mostrar por que a gente precisa de arte por que a gente precisa de literatura por diversas questões mas é entre essas questões pelo fato de que a gente precisa da arte, da literatura porque a gente precisa aprender a entender o real sem ser dentro da esfera do real, exclusivamente segundo livro também já vou trazer dois livros de uma vez são esses daqui da Michelle Petit que esse aqui é o Leituras do Espaço Íntimo ao Espaço Público não sei se está dando para ver bem a tapinha e esse aqui que é o Jovens e a Leitura uma nova perspectiva o que eu gosto da Michelle Petit é o fato de que ela vai partir de um espaço muito real de trabalho, de espaços reais de trabalho e eu acho que os livros dela se encontram com os livros do Cândido no seguinte sentido o Cândido ele vai falar sobre esse tema ele discute esse tema mas a Michelle Petit ela também mostra para a gente na prática como que os sujeitos que crescem dentro de espaços completamente desfavoráveis podem se apropriar da literatura ela vai mostrar para a gente como que mediadores, bibliotecários professores de espaços desfavoráveis se esforçam e lutam para fazer com que a literatura chegue em seus alunos então se a gente pensa como que um professor trabalha com a literatura dentro de uma sala com 40 alunos num dia quente sem ar-condicionado sem ventilador num espaço muitas vezes não muito bem cuidado dentro de uma escola e com condições às vezes muito precárias como que eu falo para esse jovem que está aí às vezes em condições muito desfavoráveis como que eu convenço esse jovem de que a literatura é importante de que a leitura é importante e a Michelle Petit vai mostrando para a gente diversas realidades para mostrar que tem gente fazendo isso tem gente conseguindo fazer isso e tem gente lutando para fazer isso e quando isso é feito quando se consegue fazer isso também é possível perceber nos sujeitos os ganhos e as vantagens de fazer e de lutar e essa guerra que é fazer com que a educação seja prioridade dentro de espaços em que a educação não seja considerada tão prioritária assim a Michelle Petit ela não vai falar da realidade brasileira ela não é brasileira mas a gente vai encontrando a história desses contextos marginalizados do qual ela vai tratar a gente vai conseguindo fazer a relação com as histórias do nosso país outro texto que também para mim assim foi essencial e que eu li na graduação e que mudou a partir daí a minha visão de mundo sobre a leitura sobre a importância da leitura a importância da arte da literatura com certeza foi o do Paulo Freire o que se chama a importância do ato de ler em três artigos que se completam tem esse título grande mesmo então é a importância do ato de ler em três artigos que se completam nesse livro o Paulo Freire vai falar da sua história com a leitura da sua história com o aprendizado da leitura então ele vai falar muito sobre como que ele aprendeu ler na sua casa riscando o chão com um pauzinho então ele vai falar muito sobre isso sobre o fato de que a gente trabalha ou a gente tenta ensinar os outros a lerem ou a fazer alguma coisa a partir da realidade que a gente tem a partir do espaço que a gente tem então eu gosto muito desse livro também por isso mas também pelo fato de que ele vai mostrar pra gente de que a leitura ela sempre vai acontecer em relação ao mundo então antes da gente ler o texto antes da gente dar a palavra a gente aprende a ler o mundo por mais que ele não fale da literatura da leitura da literatura especificamente eu gosto muito desse livro porque ele vai falar sobre a importância da gente entender que a leitura ela é sempre um ato de muita resistência então quando você ensina alguém a ler quando você pega alguém dentro de um contexto desfavorável e faz com que esse sujeito se aproprie da leitura esse sujeito ele ganha algo que depois ninguém tira dele que é essa autonomia então ele vai sempre relacionar esse processo de aprendizado com o processo de construção de uma autonomia e pra mim ler isso ler literatura é isso assim quais são os nossos espaços de autonomia quais são os nossos espaços de vontade quais são os nossos espaços da gente dizer quem a gente é da gente entender quem a gente é da gente entender como a gente é formado da gente entender quais são as coisas que nos fazem bem quais são as coisas que nos fazem mal entender o mundo entender os jogos de poder entender as relações de poder entender sobre política entender sobre violência então entender sobre leitura pra mim é entender sobre tudo isso Isso, ao passo, conforme a gente vai associando, obviamente, esse ato de ler com a criticidade. Então, quando a gente vai formando um leitor crítico, um leitor engajado, um leitor que questiona o que ele está lendo, a gente vai ganhando, a gente vai criando espaços muito bonitos ali para a construção de autonomia desse sujeito e que a leitura oferece de maneira maravilhosa para a gente. Também gosto muito, e esse é mais prático do que os outros, que é um livro do Rio do Consum que se chama Letramento Literário, Teoria e Prática. Eu gosto bastante desse livro porque, muitas vezes, quando a gente está com dificuldade em trabalhar a literatura dentro do espaço da sala de aula, a gente talvez queira receitas. Então, não, eu quero uma atividade que você fez e que vai dar certo na minha turma. E não funciona dessa maneira. E o Rio do Consum vai trazer, nesse livro, Letramento Literário, Teoria e Prática, uma série de provocações no sentido de que ele vai pensar sobre espaços diferentes, sobre diferencialidades e vai partir de provocações para sugerir algumas práticas que vão e que devem depois ser adaptadas pelo mediador dentro do seu próprio espaço. Então, dentro da realidade do próprio mediador, ele vai fazendo esses espaços de transformação dessas práticas que o Rio do Consum vai sugerindo. Então, eu gosto muito desse livro porque ele vai trazer algumas sugestões, vai trazer algumas práticas, algumas, não sei se dicas é a palavra mais adequada, mas vai trazer algumas dicas para como trabalhar com a literatura partindo de uma base teórica, isso é fundamental, mas ao mesmo tempo mostrando e dizendo para o mediador que aquilo não é uma receita, não é uma transposição, mas é algo que eu pego para ir mediando e adequando com o meu espaço de trabalho, com a realidade na qual eu vivo. Para a gente fechar, um outro que eu gosto muito e que talvez foi um dos primeiros que eu li dentro desse sentido é esse aqui do Mempo Giardinelli, que se chama Voltar a Ler Propostas para Ser Uma Nação de Leitores. Eu gosto demais desse livro por uma razão específica, que é o fato de que o Mempo vai mostrar para a gente que a gente só consegue formar uma nação de leitores se a gente colocar a leitura como prioridade de todo mundo. Então, precisa ser prioridade das políticas públicas, precisa ser prioridade das ações sociais, precisa ser prioridade da sociedade, a mídia precisa mostrar isso como uma prioridade. Então, eu gosto muito desse livro porque ele vai mostrar que às vezes as dificuldades que a gente tenha, que as dificuldades que a gente vai encontrando no caminho, não são dificuldades só nossas, não é um problema, não é uma falha, às vezes, no meu trabalho, mas é uma falha de como o sistema funciona e de como o sistema desvaloriza, impede a formação de um pensamento crítico por parte da nação. Então, se a gente fala de, não, eu quero que o Brasil comece a ler mais, eu preciso ter um investimento contínuo nisso, eu preciso ter um investimento contínuo nisso por meio das políticas públicas que precisam ser articuladas. E essas políticas existem? Essas políticas estão funcionando? Essas políticas estão atuando? Então, se não, fica muito difícil eu querer que o professor, né, lá na sala de aula, né, por mais que a gente seja fundamental a gente pensar nesses espaços de resistência, mas também é muito difícil quando eu quero que o professor, que o bibliotecário, que o mediador resolva um problema que está criado muito antes desse professor estar ali dentro da sala de aula. Então, o membro vai mostrar isso pra gente aqui. Se a gente quer transformar o país de modo geral, eu preciso entender que algumas coisas presuncem a prioridade de todo mundo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse conteúdo sobre literatura, sobre ensino de literatura, só pedir aqui que eu amo falar disso e a gente vai conversando. Até mais!